Fala, Tec! Hoje eu quero apresentar para vocês a Casa do Desenvolvedor, que é uma rede, uma comunidade para você trocar ideias, para você encontrar soluções e até ajudar outros profissionais que estão no mercado do desenvolvimento de software. Na Casa do Desenvolvedor, mantido pelo pessoal da TecnoSpeed, você vai encontrar uma comunidade completa, tanto para quem já é profissional, para quem já trabalha no mercado de desenvolvimento de software, quanto para quem está iniciando agora, porque lá você vai encontrar um local com muitas informações, vai encontrar um fórum, vai encontrar cursos, vai encontrar uma infinidade de conteúdos que vão fazer você se tornar um profissional ainda melhor. E se você ficou curioso e quer conhecer mais da Casa do Desenvolvedor, continua aqui comigo, que eu vou te apresentar. Agora eu quero te apresentar o site oficial da Casa do Desenvolvedor do pessoal da TecnoSpeed. Nesse site você pode fazer um cadastro gratuito para receber as principais novidades, mas não é só isso não. Aqui no site você ainda encontra um monte de conteúdos, fóruns e até cursos que vão deixar você cada vez melhor na área de desenvolvimento de software. Na parte de capacitação da Casa do Desenvolvedor, você encontra alguns cursos que são 100% gratuitos e que são sensacionais. E o que eu gosto nesses cursos da Casa do Desenvolvedor são que eles são muito focados no mercado. Eles são altamente indicados para programadores, para programadoras e até mesmo para soft houses que querem melhorar o seu time interno, que querem crescer cada vez mais. E olha só que legal os cursos que você encontra aqui na Casa do Desenvolvedor. Tem um que me chamou muita atenção, que é o de ERP para programadores. É um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar, é um conteúdo, é um curso que pode fazer muita diferença no seu currículo e que você pode fazer aqui totalmente grátis, sem gastar nada na Casa do Desenvolvedor. E existem ainda outros cursos bem interessantes, outras capacitações que vão fazer diferença aí no seu currículo, que é o de tributação para programadores e até mesmo o de soft house de sucesso. Se você está pensando em montar a sua própria soft house, se você está pensando em ser um empreendedor e começar a distribuir os seus softwares de forma profissional, olha só que curso de capacitação sensacional. Esse aqui da Casa do Desenvolvedor. E não é só isso não, você vai encontrar um monte de outros conteúdos, de outros serviços bem legais aqui dentro da Casa do Desenvolvedor, como a parte de empregos, que você pode encontrar vagas no mercado. De repente você está aí procurando um emprego, não sabe aonde encontrar ou não está sabendo como procurar. Olha só, você também tem isso aqui na Casa do Desenvolvedor. Então é super legal, é super bacana. Você tem a parte de serviços que eles disponibilizam. Então você tem aqui como conhecer todas as soluções Tecnospeed que vão melhorar o seu dia a dia, que vão te ajudar no desenvolvimento do seu software ou da sua aplicação. E tem também uma outra coisa aqui que eu acho sensacional, que é o Hub. É uma comunidade onde você pode fazer o seu cadastro gratuitamente, mais uma vez, clicando no primeiro link aí na descrição, e fazer parte de uma comunidade onde você pode trocar ideias, pode encontrar dicas de como resolver algum problema que você está tendo, ou até mesmo você pode ajudar outros programadores. Então, não perde tempo, clica no primeiro link aí na descrição, faz o seu cadastro no Hub. E uma coisa que você não pode esquecer, é também se cadastrar para receber novidades da Casa do Desenvolvedor. É só acessar o site, como eu falei, que está aí no primeiro link na descrição, descer até o formulário, preencher estes três campos e enviar. Tudo isso de um jeito fácil, simples e rápido e principalmente grátis. Você vai poder fazer parte da Casa do Desenvolvedor, da comunidade, do Hub. Vai poder também receber novidades e vai, olha só que legal, fazer cursos de capacitação que vão deixar o seu currículo muito, mas muito melhor. Então, clica no primeiro link aí na descrição, faça parte desta comunidade e fica ligado aqui no TechZoom, que logo, logo sai um vídeo novo, onde nós vamos aprender como interagir, como usar o Hub da Casa do Desenvolvedor. Muito show de bola, hein, Techzer? Agora, como eu falei, clica no primeiro link aí, faz o seu cadastro lá para receber as novidades da Casa do Desenvolvedor, entra também nos cursos, se inscreve lá naquele curso de capacitação de ERP para programadores, que é sensacional o conteúdo, eu já vi, estou, inclusive, fazendo este curso porque eu achei demais. E também faz lá o seu cadastro no Hub, que também vai ter o link aí na descrição, direto lá para a comunidade da Casa do Desenvolvedor, que no próximo vídeo eu quero interagir com vocês. Eu vou postar ali algumas mensagens, vou responder algumas mensagens de outras pessoas, de outros profissionais que estão lá, e assim vocês vão ver como é sensacional, como é bom participar de uma comunidade ativa de pessoas, de profissionais da área de desenvolvimento de software. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast, valeu! Foco no siloto, foco no siloto, foco no siloto, foco aí no siloto, é... Carro, moto, moto, carro, 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 moto, carro, moto, moto, carro, olha lá o carro, moto, moto, carro, tudo junto. E aí, tecker, já tomou a vacina? Vai tomar a vacina, eu já tomei, hein? Vai tomar que é bom. E aí, tecker, já tomou a vacina, eu já tomei, hein?